Olá, seja bem-vindo a segunda aula do nosso grande projeto Subindo Marketplace na Cloud. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade a nossa arquitetura aqui, subindo os recursos que ficaram pendentes. E hoje nós vamos subir aqui um load balance para fazer o balançamento de cargas aqui, caso eu queira colocar mais uma instância na minha conta da AWS. E também vamos adicionar um crowd front para fazer a parte de cache aqui do nosso ambiente. E o serviço do AFP para melhorar a segurança aqui do nosso site, prevenindo ali a táxi da DOS, por exemplo. São esses os recursos que nós vamos subir na aula de hoje. E também analisar as métricas do CloudWatch que já vem configurado ali por nativo em todos esses recursos aqui. Mas nós vamos fazer algumas análises aqui para você entender como que funciona esse serviço de montanamento da Amazon também. Vamos voltar aqui na nossa conta da AWS. Você pode reparar que eu estou com a máquina que nós criamos na aula de ontem. Inclusive ela está acessível, se eu der um F5 aqui, vocês vão ver que eu consigo acessar o nosso site ainda. Inclusive a B que abre algum produto, esse aqui está indisponível. Vamos pegar um outro produto aqui. Esse aqui está disponível, eu posso adicionar o carrinho. Então todas as funcionalidades do nosso marketplace ainda estão funcionando. Próximo recurso que nós vamos provisionar é o load balance para a gente conseguir fazer o balançamento de carga aqui entre as instâncias. E também conseguir acessar a nossa aplicação através da porta 80. Então vamos voltar aqui a nossa console da AWS. E para criar um load balance, a primeira etapa que eu preciso fazer é criar um target group. O target group é um grupo de recurso que você vai direcionar o seu tráfego. Normalmente são instâncias. Eu vou vir aqui embaixo, vocês vão ver que tem aqui grupo de destino. Pode ser target group ou grupo de destino, dependendo da linguagem que você está utilizando. Eu vou colocar aqui para criar um novo grupo. Lembrando, só voltar aqui na nossa arquitetura para exemplificar melhor. O load balance, como eu falei, você pode mandar para um EC2, mandar um pouco do tráfego também para o Kubernetes ou para o SS. É justamente esses grupos que nós vamos criar agora, para direcionar o tráfego para onde vai cada um das requests. Então eu vou criar um novo grupo de instâncias. E aqui eu posso agrupar como? Por instâncias, eu posso agrupar por IP, por uma Lambda. Ou posso mandar esse tráfego para um outro load balance também. Pode ter situações que você precise. No nosso caso aqui, nós queremos mandar o tráfego para uma instância. Então eu vou deixar marcado aqui em instância. E aqui ele vai perguntar o nome desse grupo. Vai ser laute. História. Próxima etapa, ele vai perguntar qual é a porta que nós queremos utilizar. Nós vamos utilizar a porta 80 mesmo para acessar esse serviço. Posteriormente, qual é a VPC que você vai utilizar? No nosso caso, nós temos somente uma VPC. E aqui a versão do HTTP. Podemos manter essa versão, essa primeira versão mesmo. E aqui é um ponto importante, que é a verificação de integridade ou health check também, como é conhecido. Essa verificação para ver se o nosso servidor está online. Porque como eu falei, você pode ter 20, 30 servidores aqui. E o load balance também vai invalidar se esse serviço está online ou não. E como que ele faz isso? Ele faz como se fosse um ping em cada um desses servidores ali, para ver se tem alguma resposta. Mas em vez de ser um ping, ele vai mandar uma request de get. O get é como se a gente estivesse acessando essa página aqui. Deixa eu tirar aqui. Toda vez que eu faço, eu abro uma página aqui no meu navegador. Eu estou fazendo uma request normalmente de get, para me obter as informações. E aqui é justamente a rota que ele vai obter as informações, para ver se está disponível ou não. Retornando 200, ele vai entender que minha aplicação está no ar e vai enviar as request. Se retornar um valor diferente de 200, pode ser algum erro, ele não vai enviar essas request para aquele servidor. E vai distribuir entre os servidores que estão disponíveis. Aqui eu vou manter essa verificação no barra, que seria essa home aqui, essa página inicial, que ele vai validar o caminho. Vamos para a próxima etapa aqui, próximo. E aqui ele vai perguntar quais instâncias que fazem parte desse grupo de segurança. No nosso caso aqui, nós temos somente uma instância. Então, eu vou marcar ela. E aqui ele está perguntando qual é a porta que essa instância está utilizando. No nosso caso aqui, é a porta 3.000, que é a porta da nossa aplicação. Vou adicionar aqui e vou na opção de criar um grupo de segurança. O que ele vai fazer agora? Ele vai tentar validar se essa instância está disponível. Então, nós colocamos aqui a verificação de integridade. Pode ser off-check também. Ele vai tentar fazer uma request para esse servidor. E se retornar um código 200, está ok. Ele vai ficar verdinho aqui como disponível para estar enviando as request. Então, nós temos que esperar ele ficar verdinho aqui. Bacana. Enquanto isso, vamos criar aqui o nosso load balance, que nós precisamos aqui para associar esse target group. Então, eu vou vir aqui na aba de load balance. Vou pôr aqui em criar um novo load balance. E aqui ele vai perguntar qual o tipo de load balance que você quer utilizar. Nós temos o application, o network e o gate. Na nossa aula de hoje, nós vamos utilizar aqui o application que nós queremos redirecionar um tráfego HTTP ou HTTPS. Então, eu vou aqui em criar. E aqui ele vai perguntar o nome desse load balance. Eu vou colocar aqui load story. A próxima etapa é você informar se esse load balance é interno na sua conta ou vai ser para a internet. Então, como nós queremos um site online, nós queremos que todas as pessoas consigam acessar. Esse site, ele vai ser aberto para a internet e não interno. Seu marketing interno, eu precisaria de uma VPN para acessar esse site. Que não é o caso. Como ele é um acesso público, então eu tenho que colocar aqui voltado para a internet. Próxima etapa aqui, ele vai perguntar em quais subnets esse load balance vai estar disponível. Eu vou marcar em todas as subnets aqui da minha rede. Bacana. Grupo de segurança, nós podemos utilizar o mesmo grupo que nós criamos anteriormente, que é esse load story aqui. E agora, o principal ponto aqui, nós vamos determinar para onde que ele vai mandar essas requisições. Então, tudo que chegar na porta 80, ele vai direcionar para o nosso target group. Onde nós marcamos ali a máquina que está disponível à nossa aplicação. Vamos dar segmento aqui. E vou dar criar load balance. Agora, vamos aguardar. Pode demorar alguns minutinhos aqui. Ele está como provisionando. Só esperar ficar disponível que nós vamos validar esse acesso através do load balance. Vou atualizar aqui para ver se já está disponível. Então, ele já está disponível aqui. Está como ativo. E agora, para a gente validar o acesso, basta a gente copiar o DNS que ele gera desse load balance, como eu falei para vocês. Eu posso copiar aqui e colar no meu browser. Deixa eu colar aqui. No lugar desse IP, eu vou utilizar o DNS agora. Um ponto para se observar é se aqui no nosso target group ele ficou como disponível. Vamos vir aqui em grupo de destino. Clicar aqui. Ele está falando que não tem nenhum. Aqui, agora atualizou. Então, tem uma máquina health aqui. E agora, ele tem que acessar o nosso loja online. Vamos só ver aqui. Ele não está acessando ainda. Deixa eu ver. Ok. Está tudo certo. Deixa eu só verificar se tem algum ponto errado aqui. Vamos voltar ao nosso load balance. Beleza. Abrir com o nosso load balance. Deixa eu ver se tem alguma regra errada aqui. Tá. O que ele está falando aqui que não está acessível pode ser o nosso security group, tá? Vou vir aqui em segurança. Abrir o security group. E vou criar aqui um grupo de segurança novo. Eu vou pôr que é SG, na verdade, laute, por que lb, traço, laute, story. Porque aí, dessa forma, a gente não vai compartilhar ali o security group. Eu vou adicionar todo o tráfego aqui. Peraí. Excluído. Aqui é a regra de saída. Regra de entrada. HTTP. HTTP. Para qualquer um. Ok. Criar grupo de segurança. Para falta de inscrição. Criar. E aí, agora eu vou aqui no meu load balance, na aba de segurança. Vou vir em editar. Emover esse grupo de segurança que está na máquina. E adicionar o exclusivo aqui do load balance. Isso daqui é o ideal para se fazer. Bacana. Já liberamos aqui o nosso load balance. Vocês podem ver agora que eu consigo acessar a nossa loja online através de um endereço. Independente de qual IP que esteja ali por trás, eu vou utilizar somente esse endereço. E eu posso, inclusive, criar um CNAME aqui. Por exemplo, loadstory.queremotec.com.br. Eu consigo criar um DNS personalizado ali para a minha loja online. E utilizar ele. E por trás, utilizar ali 10, 20, 30 máquinas. Que o load balance vai cuidar desse balançamento para a gente. Bacana. Então, a nossa próxima etapa que nós já fizemos, que é colocar o load balance. Já está funcional aqui, inclusive. E agora nós vamos colocar um crowd front. Por quê? Porque nós temos algumas imagens aqui no nosso site. E eu quero fazer o cache para deixar esse site mais rápido. Porque nós estamos executando aqui na Norte Virgínia. Ele está um pouco distante aqui do Brasil. E se o meu foco é usuários do Brasil. Então, é importante que eu tenha esse serviço de cache aqui. Para a gente ter esse acesso mais rápido. E também para a gente economizar nossos recursos de banco de dados. De request que vai ter em cima do nosso site. Então, vamos lá para a gente criar esse crowd front. Vou vir na página inicial da AWS novamente. E aí, agora eu vou abrir aqui o serviço do crowd front. Se ele não estiver nessa aba inicial. Você pode vir aqui e digitar crowd front. Que é o nosso serviço de cache aqui. E nós vamos atribuir esse crowd front aqui ao nosso load balancer. E a configuração é bem simples para a gente fazer. Inclusive, vou até excluir esse daqui. Apagar esse que está criado aqui. Para não ter nenhuma confusão. Vou vir aqui em criar uma nova distribuição. E aqui segue aquele mesmo padrão de colocar o nome ali do recurso. Primeiro ponto aqui vai perguntar qual que é a origem que eu quero fazer o meu cache. Eu posso colocar um cache do S3 ou do load balancer. Nosso caso aqui é do load balancer que nós acabamos de criar. Qual o protocolo que vai utilizar? Porta 80 que nós estamos trabalhando nesse momento. Se fosse HTTPS, você poderia marcar aqui HTTPS. O PF aqui eu vou deixar o barra mesmo. Que eu quero fazer o cache de todo o meu site. O nome aqui é o nome do DNS do site. Como a gente está trabalhando com o próprio DNS do load balancer, eu posso manter aqui. Agora, se você estivesse trabalhando com o nome personalizado ali. Por exemplo, loadstory.cariontech.com.br Você teria que colocar esse DNS personalizado aqui nessa parte. Na parte dos headers, eu não vou alterar. Vou deixar o padrão mesmo. Aqui ele está perguntando para habilitar o shield. Como eu falei, a gente não vai habilitar o shield aqui porque é um serviço mais caro. Próximo ponto aqui é para a gente configurar os behavior. Então, qual que é a request que você vai receber nesse crowdfront? Você vai receber somente get? Nosso site tem a opção de push, de push? Não. Nesse momento, nós vamos navegar no nosso site é somente get que nós vamos utilizar. E você pode customizar. Eu quero fazer um redirect de HTTP para HTTPS. Eu posso fazer também através do crowdfront. Nosso caso aqui, eu vou manter HTTP e HTTPS o acesso. E aqui que vem o principal ponto. Como que você vai fazer o cache desse site? Então, tem aqui a política de cache padrão já da AWS. É o recomendado, mas você pode criar novas políticas também. Nosso caso aqui, eu vou deixar um cache otimizado que é o próprio recomendado ali pela AWS. E nesse segundo aqui também, eu vou deixar um cache recomendado aqui da própria AWS. Que eu vou deixar esse allvios aqui, que é um cache legal. Show de bola. Basicamente é isso que nós precisamos fazer. Aqui, eu posso deixar como none mesmo. E vou vir aqui para criar a nossa distribuição. Opa. Aqui ele está perguntando se a gente quer habilitar um ARF nesse momento ou não. Nós vamos criar um ARF, mas eu quero fazer de forma individual. Então, eu vou colocar aqui que eu não quero habilitar o ARF e posteriormente a gente configura o ARF aqui. Certificado, eu vou colocar como não. Falta algumas opções aqui que a gente não passou. Alternative do main name. Aquele caso que eu falei para vocês. Caso vocês tenham um CNM personalizado, vocês podem estar colocando aqui também. Bom, eu acho que é isso. Vou colocar aqui para criar a distribuição. Vamos aguardar. Essa criação pode levar alguns minutinhos. Ele está aqui com status de deploy. Vamos aguardar ele finalizar para a gente testar. E aí, o ponto é o seguinte. Hoje, nós estamos utilizando aqui o endereço do load balance para acessar. Então, a gente está indo direto. Agora, quando o crowd front estiver disponível, ele vai gerar um outro DNS. E nós vamos acessar pelo DNS do crowd front e não do load balance. Então, repare que eu tenho várias camadas de acesso aqui na AWS de um site. Eu posso acessar direto na instância. Eu posso acessar direto aqui pelo load balance. Ou eu posso acessar diretamente pelo crowd front. E cada um tem a sua importância. Se o acesso direto pela instância não tem redundância nenhuma. Mas se eu estou acessando pelo load balance, eu já tenho um serviço de redundância. Se eu estou acessando pelo crowd front, eu tenho disponível um serviço de cache e de balançamento também. A cada etapa, nós vamos colocando um novo recurso aqui. Nós temos mais disponibilidade e segurança também no nosso site. Então, está aqui. Vamos ver se ele já acabou o deploy. Deixa eu atualizar aqui a página. Normalmente, ele fica disponível antes de finalizar. Deixa eu copiar aqui o DNS que ele gerou. E esse DNS também você poderia criar lá no seu serviço de DNS um CNAME. Então, eu vou criar aqui uma nova aba. E vou colar esse DNS aqui do crowd front. E já está disponível. Como eu falei para vocês, nem precisou finalizar. E aí, à medida que eu vou entrando aqui, ele vai gerando cache para a gente. Então, isso demora um pouquinho, né? Se a gente vir aqui nessas estatísticas aqui de cache, vocês vão ver que tem alguns gráficos aqui. E daqui a pouco, eu vou continuar acessando aqui. Vocês vão ver que ele vai gerar alguns caches ali. E a gente consegue ver isso justamente pelo gráfico. Deixa eu abrindo aqui algumas páginas. Indo e voltando. Para a gente conseguir gerar esse cache lá no nosso site. Beleza? Deixa eu vir aqui em minha conta. Ok. Bom, já fiz alguns acessos aqui. E aí, esse dash aqui, ele vai ser populado. Isso aqui, inclusive, é uma métrica do crowd watch. A gente tem que esperar um pouco, porque a métrica atualiza a cada 5 minutos. Então, vamos esperar 5 minutinhos aqui. A gente volta nesse gráfico aqui e vê o que ele está fazendo de cache. Voltando aqui para a nossa arquitetura, agora está pendente a configuração do WAF. E para fazer isso, é bem simples também. Basta a gente vir aqui e escrever o WAF. Então, o WAF e Shield. Como eu falei, o Shield é um outro serviço de segurança, porém, é muito mais robusto e também muito mais caro. E não é muito comum as empresas utilizarem, mas o WAF é bem comum as empresas utilizarem ele. Então, nós vamos ver aqui em web ACL e vamos criar uma nova ACL. E aqui ele vai perguntar. É uma CL regional? Porque nós podemos atribuir esse WAF diretamente ao load balance. É uma opção também, tá? Mas nós queremos atribuir ele para o crowd front, porque todo o nosso tráfego de entrada vai ser justamente pelo crowd front e não pelo load balance. Então, eu vou criar aqui para um crowd front. Feito isso, eu vou colocar o nome desse WAF aqui. Vai ser o load story também. Aqui ele vai perguntar qual recurso nós queremos adicionar. E nós vamos colocar justamente o crowd front que nós acabamos de criar lá para a nossa loja online. Está adicionado aqui o nosso crowd front. Vamos para a próxima etapa. Connect. E aqui é a parte mais importante da configuração do nosso WAF. É onde nós vamos definir as regras de bloqueio ou liberação. Ele vai identificar, por exemplo, um ataque de DDoS de acordo com as regras que a gente criar. E aí, para adicionar uma nova regra aqui, eu vou vir aqui em adicionar regras. Nós temos dois modelos de regras. Nós podemos adicionar regras da própria AWS, que ela já tem alguns templates. Ou podemos colocar uma regra customizada também. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma regra customizada. E eu vou criar uma regra aqui de rate limit. Essa regra de rate limit é onde eu vou indicar. Cada usuário pode fazer somente duas requisições por minuto. Ou dez requisições por minuto. Se ele fizer mais do que isso, é para bloquear. Vou definir o nome aqui como rate-limit. E aqui eu vou colocar rate-based-rui. E aqui eu vou colocar um valor de 0 a 20 milhões, se eu não me engano. Que é o rate limit que eu quero definir. Então, eu vou colocar 100, que é o mínimo, durante com quanto tempo. Então, aqui a cada cinco minutos, por exemplo, um usuário pode fazer sem requisições no meu site. Então, eu vou manter essa regra. Ele vai agregar aqui pelo IP de origem. Está correto. E eu quero fazer uma equa. Eu quero bloquear esse usuário que está fazendo muitas requisições no meu site. Vou adicionar a regra aqui. Adicionado. E vocês podem reparar que ele apareceu aqui 2 de 5 mil. Isso daqui é tipo uma pontuação do AF. Para ele determinar o preço que você vai pagar no final do mês. Basicamente é isso. Aqui eu estou colocando aqui o padrão desse UAF. Aqui o padrão. Ele vai liberar todo o tráfego, exceto o que bater nessa regra que está com um bloco. Ele vai bloquear. Mas fora isso, ele vai liberar o tráfego. Vou avançar aqui. Avançar novamente. Next. E aqui eu posso colocar para criar o nosso AF. Aqui é basicamente um resumo. Vamos esperar ele finalizar a criação. Criou aqui. E agora para a gente validar esse UAF aqui e o funcionamento dele. Eu vou gerar um script aqui para fazer várias requisições no meu site. E vamos ver se ele vai bloquear essas requests. Antes disso, vamos voltar aqui no nosso CloudFront. E ver se ele mapeou ali as requests que nós fizemos. CloudFront. Vamos ver se ele cacheou alguma página, algum dado no nosso site. Então vocês podem ver aqui que teve um total de 80 requests no nosso site. Que é até bastante. E aqui embaixo é bem legal que ele traz o quanto que ele conseguiu de cachear. O reach aqui é o cache que ele conseguiu fazer. Então de 80 requisições, vocês podem ver que 18 requisições ali, ele conseguiu bater no cache. Então 23% de requisições foi através do cache dele. E isso pegando um exemplo real. Vamos supor que você tem 10 mil requests no seu site. Onde 18% ali, ele conseguiu cachear. Nesse caso seria 2.300 requests ali a menos no seu servidor provavelmente. Então você consegue ter uma economia muito boa ali no final do mês. Utilizando o CloudFront. Sem falar das outras vantagens, né? De velocidade de entrega ali do seu conteúdo. Então aqui a gente conseguiu validar o funcionamento do nosso CloudFront. E agora nós precisamos validar o funcionamento do AF. Voltar aqui no AF. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir um terminalzinho aqui. Terminal. Eu tinha criado um script aqui para a gente validar. Vou só abrir aqui uma máquina Linux. Eu vou fazer várias requests ali no nosso CloudFront. Vamos ver se ele vai bloquear. Então eu vou pegar aqui o endereço do nosso CloudFront. Vou botar aqui no nosso Linux. Vou dar aqui. Eu tenho um script aqui que é request.sh. Vou dar um vinho nele aqui para a gente editar. E vou alterar aqui o endereço dele. Sair e salvar. Vou dar aqui um chmod 755 para liberar aqui na permissão de execução. E eu dou aqui um .bar request.sh. E aí ele está enviando aqui várias requests para o nosso site. Lembrando que a gente vai bloquear a partir de 100 requests. Então eu vou deixar rodando um tempo aqui. E aí a gente vê nas métricas aqui do WAF. Lembrando que nas métricas aqui do WAF. Vamos abrir aqui. Aqui vamos para o global. Outstore. Como as métricas vêm do CloudWatch. Demora 5 minutos mais ou menos para aparecer esse tráfego aqui. E o que ele vai liberar ou bloquear. Vamos esperar um pouquinho aqui até dar 5 minutinhos para a gente validar o funcionamento. Eu enviei aqui mil requisições para o nosso site. Vamos verificar aqui. Deixa eu dar um update aqui. Deixa eu ver. Dá um refresh aqui. E vamos ver se ele bloqueou as nossas requisições. Então vamos ver aqui para baixo. Repare que ele já pegou aqui mil request do meu site. E se a gente vir aqui em cima. Então vamos ver. Vamos ver. Bloque. Vamos ver se ele bloqueou alguma coisa. Olha que interessante aqui. Dessas mil requisições que ele teve aqui. Que ele recebeu. Ele bloqueou 465. Então a gente consegue validar que ele conseguiu limitar boa parte do acesso ao nosso site. E isso previne. Porque até mesmo nossa máquina é muito grande. A gente trabalha com uma máquina pequena ali. E se o nosso site receber muitas requisições. Ele vai cair. Então o WAF também ajuda a prevenir esse tipo de acesso em massa. E prevenir ali da gente ter maiores problemas em questão. Em questão de disponibilidade no nosso site. Outro ponto aqui de regras. Como não mostrei para vocês. A gente criou uma regra personalizada. Mas você também pode adicionar regras gerenciadas aqui pelo próprio WAF. Inclusive na primeira aula eu falei ali de SQL Ejection e tudo. Então aqui já tem alguns templates. Lembrando que esse template aqui tem um custo. Por exemplo. Esse daqui se você habilitar. É 10 dólares por mês. Bot control. Mais 10 dólares aqui. Mais 1 dólar para cada milhão. Então você envolve uma série de regras aqui disponíveis para você estar utilizando. No seu WAF. Que você pode estar ativando. Que são templates ali da AWS. Lembrando que normalmente 10 dólares para uma empresa é um valor bem pequeno. Então normalmente você vai habilitar isso na sua empresa. Mas como aqui é um laboratório. A gente não vai habilitar por questão de custo mesmo. Show de bola. Então aqui na nossa arquitetura a gente finalizou. A gente criou aqui um AFI. Um crowd front para o cash. E um load balance também. E a gente conseguiu concluir a implementação dessa loja online. Com toda essa arquitetura da AWS. Lembrando. Pegando o processo seletivo que você for participar. E você falar exatamente essa arquitetura. Um recrutador, um gestor vai realmente ver que você entende de AWS, de cloud. E é isso que eles vão julgar de você. O quanto que você sabe criar uma arquitetura em cloud. Essa principal dica aqui da aula de hoje. Para você realmente memorizar essa arquitetura. E amanhã nós vamos criar um monitoramento aqui do Elástico. Que é o nosso APM. Para a gente ter uma visão de dentro da arquitetura. Ali do nosso site. O que que está dando erro. Que está acessando. Quanto tempo está demorando ali. Para retornar para o usuário. E isso é extremamente importante hoje em dia. E dá bastante crédito. Porque é algo bem visual ali. Você tem ali para um gestor. Falar. Esse site aqui. Essa página aqui. Está demorando um minuto para acessar. E quando o usuário clique aqui em ver produto. Pode estar demorando dois minutos. No meu caso aqui. Ele vai mostrar que deu erro 403. Por que está dando esse erro? O meu afo está bloqueando. Lembra que eu coloquei um limite aqui. De 100 requisições a cada 5 minutos. Então eu já estourei esse limite. E aí qualquer coisa que eu tentar acessar aqui. Inclusive a página inicial. Se eu der um F5. Provavelmente vai dar erro. Não deu porque está no cash. Aqui está batendo lá no cash. E aí ele está liberando. Mas só abrir uma outra loja aqui. Em outra página. Pode ser que ele dê erro aqui. Justamente porque ele está limitando. Ali em meu site. Por conta das requisições. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Amanhã como eu falei. Nós vamos configurar esse monitoramento aqui. Para ter uma visão mais de dentro da aplicação. Identificar os erros. Como isso que aconteceu agora há pouco. Isso tudo vai ser exibido lá na Elástico. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Uma aula bem legal. Um pouco diferente também. Porque esse conteúdo não é muito comum. A gente vê na internet. Inclusive essa arquitetura completa. Pegando desde o zero aqui. Criando banco de dados. Essa é dois. Depois o load balas. Code front. O AF. Não é o conteúdo que a gente encontra fácil. Mas espero que você tenha entendido ali o funcionamento. Como funciona na arquitetura. Principalmente para vocês falarem. E te ajudar nesses processos seletivos. Que vocês vão participar daqui para frente. E amanhã nós vamos aqui configurar o Elástico. Inclusive na aula de amanhã também. Eu vou dar as instruções. Para vocês conseguirem gerar o certificado desse curso. O que foram mais de dez aulas aqui. Que a gente publicou durante esse mês. E aí você pode gerar esse certificado de conclusão. E publicar ali no LinkedIn. Que a gente sabe que ajuda bastante também. Chama a atenção de recrutadores ali. Que mostra que vocês estão estudando. E aí na aula de amanhã. Vocês vão poder fazer essa solicitação do certificado de conclusão. Muito obrigado. Espero vocês na aula de amanhã.